Cara, eu tô com três vitórias seguidas. Se eu ganhar essa, vamos ser minha quarta vitória seguida. Tipo, isso não acontece. Cês não tem noção, isso... Eu não ganho quatro partidas seguidas, acho que desde, tipo, 1932. Se não fosse Nami, tipo, a gente já tinha matado ela duas vezes. Cuidado, o cara tá aqui. Eu vi. Falei, o cara tá aqui. Cuidado. Sai daqui. Sai daqui. Sai do batilha. O fote não tem. O fote não tinha a última. Errou! O fote tem última, mas ele não usa! Um, dois, três... Vai, filhão! Sim que se erra um teammate, moleque. E aí E aí não né, juve na total Eu quero muito lutar, velho, ganhando o melhor momento. Deu dano nesse jogo. Nossa, é o insect invertido do Yona com o ult da Nami. Tô forte, velho. Tá machucando, moleque. Tô com a espada do rei agora. Eu vou matar esse cara muito mais fácil. Eu ainda não tenho a espada do rei pra caitar esses caras, velho. Quero disparar a trânsito solar. Eu tenho você. Vai dar merda, vai! Gente, eu acho que eu fiz uma mera deslinha. Vem, eu não consigo entrar. Gente. Kalequei. Pra não lutar, não. O Victor matou todo mundo. Renekton, 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 Renekton. Coitado. Sai, 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 sai. Que eu kalequei. Eu fiz muita merda. Eu entreguei a luta, mano. Eu sou muito burro. Eu sou uma merda nesse jogo. Desculpa, meu. O cara tá se achando. Eu tô longe da espada do rei. Quando eu pegar a espada do rei, esse maluco não vai aguentar dois hits. Não adianta. Tem quatro. Agora eu vou começar a bater um pouco mais nele. Agora eu vou começar a dar mais um pouco de trabalho. Cuidado. Renekton, Renekton. Falei pra você, meu filho. Trás de mim. Toma, toma, vai lá, vai lá. Meu Deus do céu. Ó, 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 o vidro no muro. Enquanto isso tá vivo o barão. Vamos dar uma olhada. Ele tem que golpear. Vai tentar pra cima. Fala, roubou o barão. Fala, roubou o barão. É incrível. Meu, Renekton. Nossa, eu voltei pra pegar naquilo. Eu voltei pra pegar naquilo. Eu voltei pra pegar naquilo. Certo agora, eu voltei pra pegar na minha plantão. Eu voltei pra pegar naquilo. gada. Obrigada. Ah, eu demorei errado! Você vai morrer. É de errado. Roubei! Ei, roubou! Roubou o dragão! É incrível! É a testinha! Vai, Malphite! Tava todo mundo junto! Eu tenho que me dar muito forte, velho! Morre! Que loucura! Ai, meu Deus! É uma hora pra ter perdido esse jogo, velho! Nós somos os fãs musicais e nós somos os sonhadores dos sonhos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma